Música Bem-vindos aos dias de jardim. Hoje vamos falar um bocadinho sobre fertilização natural. As nossas plantas, ao longo do seu ciclo de vida, precisam de ser nutridas. Esses nutrientes, quando falamos de plantas em vaso, vão-se escutando. Para as mantermos saudáveis, temos que ir adicionando nutrientes ao vaso. Vou-vos falar do húmus de minhoca, que é um húmus à base de minhocas, como o próprio nome diz, e que é utilizado para nutrir as nossas plantas depois de estarem no vaso, depois de estarem plantadas. Eu hoje trouxe-vos aqui uma coisa que pode não ser muito agradável de ver, que são as nossas minhocas que fazem o trabalho. Estas minhocas, que fazem o trabalho por nós no sol, vão ativar a fauna microbiana, criar arejamento e proporcionar melhores condições para termos plantas mais nutridas e um melhor sol. Este produto, portanto, pode ser utilizado em vasos, para melhorar a fertilização do sol, como no campo, ou seja, num terreno grande, numa horta ou numa quinta. As nossas minhocas vão decompor a matéria orgânica, vão criar um húmus próprio, que faz com que os nutrientes fiquem disponíveis para a absorção das plantas. Depois de fazerem isso, nós aproveitamos os líquidos, resultantes da compostagem, para fazer o húmus de minhoca líquidos. Estamos a falar também de um fertilizante natural, que é misturado com água, ele tem uma tampa doseadora e verte-se, põe-se num regador e pode ser aplicado na rena. Todos os fertilizantes líquidos são de mais fácil absorção para as plantas. Porquê? Porque os nutrientes estão prontos a utilizar. Os fertilizantes líquidos, todos eles têm a nutrição adequada para certas culturas. Por exemplo, temos aqui um bioestimulante de algas marinhas, que como o próprio nome diz, ele vai estimular não só a raiz das plantas, como o seu desenvolvimento, o seu crescimento, vai fazer com que fiquem mais verdes, com que produzam mais clorofila, a seiva dentro da planta corre mais rápido. O húmus líquido horta serve para fortificar as nossas plantas. Ele não é só para hortas, também dá para plantas de interior. Ele é biológico e faz com que as plantas fiquem mais resistentes às pragas e doenças. Depois passamos então para a parte da fertilização biológica e orgânica em granulados. Os granulados têm que ser colocados à volta da planta, espalhados em poucas quantidades. Neste caso temos o N8, que é um produto só de origem vegetal, ou seja, ele é biológico e vegan. Ele tem um NPK, ou seja, azote, fósforo e potássio, de 8 unidades de azote, 0 unidades de fósforo e 5 unidades de potássio. Ele é só de origem vegetal e este produto faz com que favorece a fauna microbiana, a vida do solo, que é essencial para as plantas terem nutrição. Depois temos o BO1, o BO2 e o organomineral. Qual é a principal diferença entre eles e porquê que temos 4 granulados? Então, o BO1 tem uma diferença na questão do NPK, é um 933, é de origem vegetal e animal e tem uma libertação lenta, apesar de ser biológico. Ou seja, ele vai demorar 3 meses a decompor-se no solo e durante estes 3 meses vai dando a nutrição indicada às plantas. O BO2 é um 6,512 com 3 unidades de magnésio e 12 de potássio, ou seja, está indicado para culturas mais exigentes, como por exemplo os tomateiros ou os pimenteiros, culturas mais de verão que precisam mais de potássio para produzir mais frutos e flores. É também de origem animal e vegetal. O organomineral é um 6,7,8, é um adubo de origem animal e vegetal e é um adubo mais completo em termos nutricional. Ou seja, é como se fosse um adubo universal para as plantas. Ele também é lento, demora cerca de, vai libertando a sua nutrição ao longo de 3 meses nas plantas e quando não temos a certeza das carências que elas podem ter, este será o mais indicado, chamemos-lhe o mais universal. Temos depois, não tanto natural, mas mais mineral, os adubos de absorção rápida minerais para as plantas. São eles o de plantas com flor, plantas de interior, universal e orquídeas. Estes adubos, as plantas, conseguem absorver os minerais e a nutrição mais rapidamente porque ela é dada na rega, é utilizada na rega, mas não são biológicos, ou seja, são minerais. Podemos falar também um bocadinho do orgânico relva, para quem tem relvados e como está a começar a primavera e estamos a falar dos dias de jardim, temos o orgânico relva, que é um produto biológico que espalhamos pelos nossos relvados para que eles fiquem mais verdes e nutridos no início da primavera. Quando falamos em fertilização natural, tentamos sempre procurar aquilo que a natureza nos dá, ou seja, ativar a fauna microbiana, criar nutrientes próprios do solo, para que estes possam desenvolver, para termos a nutrição correta para os vários tipos de plantas que temos. Espero que tenham gostado, que nos continuem a seguir nas nossas redes e o resto de um bom dia.